Eu tenho um tiroteio, tô abaixado, tem cápsulas voando pra todo lado, pólvora, deram um tiro no meu braço, deram um tiro na minha barriga e o couro tá comendo demais, meu irmão, eu preciso de você, meu Deus, que isso? Mano, mataram na minha frente a gangue, e o tiro não para, mataram na minha frente a porra da gangue, mano, só tem eu vivo, só sobreviveu eu, e você, né, e quem não tava aí, ou seja, meu irmão. A gente precisa, eu sei, mano, os dois caras lá na missão, eu sei se eu vou durar muito, mas... Agora eu vou ficar só aqui, velho, vendo meu forralzinho, nesses últimos momentos da minha vida, que porra é essa, cara? Tô mostrando pra que dê tudo certo, viu? E vai dar bom, viu? Ei, porra, meu irmão. Come on, come on, come on. Ai, vai tomando lá, velho. Dedé, Dedé, desculpa, irmão. Desculpa, mano, por que que eu não tava aqui, velho? Por que que eu não tava aqui, mano? Por que você não tava? Fala que você sobreviveu, porra. Fala, mano, uau. Eu até me emociono quando eu vejo o momento. Dedé. Nossa, amassou os dois. Acabou com um. Da porra, mano. Bicho, eu tava perdoando a porra, mano. Ele deu uma valorizada aqui, ele amassou, tá? Na valorizada. Nossa, ele acabou com o cara, mano. E aí E aí